Eu sou inteligente, aí, ó Galera, o carro foi lá naquele posto, que eu esqueci de gravar A gente foi lá naquele posto Pô, o que que acha que eu trouxe pra vocês? Mano, eu vou parar de emprestar meu carro pra você, pai Segura aqui, vai, segura com a mãozinha aqui Ó, vai dar pra melar a minha mão, hein, pô Senão eu não dou uma cabeça Será que isso aí vai dar pra ligar o carro? Sim, tem que ir até o posto de minha esquina Caramba Caramba Tá pra andar uns dois quilômetros Mano, se eu mostrar pra vocês o carro, você vai falar que é mentira Ei, filho Você vai falar que é mentira Fih, acontece, era a melhor família Aí, já melou no meu dedo, já melou no meu dedo Cuidado, gente, ganhou vergonha, mano Fih, é crise? Olha o preço da gasolina Não vou apresentar com você, não Se fosse você, ia colocar mais água no tanque Ó Ó Vocês tem que ver, olha que ele tá bagatando aí pro jefe só no meio Pega aí a sujeira, não deixa a sujeira aí, não É, não O jefe, você até entende o dedo de esquina, né Mou trampo até no poço Tem que colocar na carretinha Pegou lá o carretinho sujou, entendeu Pegou que a gente sujou Pegou que a gente sujou Tem que tirar uma foto aqui, vamos tirar uma foto Mano Já vou tirar logo a foto da capa e já vou filmar Entendeu? Vai, vamos tirar a capa aqui Filma aí É, tira a capa aí Depois vai Você é burro, né mano Você devia ter falado Tem que parar de emprestar seu carro pros outros Vou emprestar mais não É isso aí que dá Vou emprestar mais não Vou emprestar Vou emprestar Vai pro seu lugar, vai pro seu lugar Vai Não dá bem que ele ligou, senão ele é Meu bandido, será que triste Mano, eu já andei na reserva, hein E o bagulho nunca acabou, mano Não, a galera é pra você assim A galera é pra você assim, acho que o teu educação é cheio É Coitado Ó o teu negócio que o cara fez nós, Odávio Os caras não gostam de nós não, tu fala Não gostam de nós, tu fala Esse negócio de andar de gente vai sair caro Você vai ver Vai sair caro, já tá saindo caro já Ó o porco que a gente vê, ó Perigo, vai sempre atravessar a pista Do lado, rapaz Nós estamos na sua vida Nós estamos na sua vida É louco, o cara tá foda mesmo A galera vai ter que andar mais um pouquinho ainda Porque esse posto não passa no mix Tem que andar, tem risco de acabar de novo Só vai lá, eu passo no cartão aqui, cara Eu tô brincando Não, mano Já falei que eu vi a Jota Você não tá acreditando A Jota Olha quem quiser dinheiro emprestado aí, entendeu Chama o pai, chama o pai O pai tá emprestando dinheiro agora Ah, agora eu vou perturbar o Marcel Mano, agora ele tá lascado É, para aí Ué, vamos botar a gasolina aqui, mano Vamos botar a roupa aí, né Vamos botar a roupa aí, vai lá no outro Vamos ver A gasolina daí Olha a galera, ó Olha lá, é Paulinha, ó Olha aqui a minha quebrada aqui Depois daquele prédio lá, é Paulinha Viu? Viu, top Viu, top Isso do Marcelo Não, fechou, obrigado, viu Atenção Marcelo, tá aí? Agora vamos só almoçar Tá aí, ó Olha aí, ele aí Olha aí, ó Tá abrindo ali Oi, amor Gostoso? Ah, gostoso, gostoso Oxi Só tem gordura, mano A barriga tá tampando Oxi, o que você mostrou ali que a cara não viu nada? Não, não pode xingar no vídeo, mano Eu posso, mano, se eu filmar? Eu já falei o que é que eu vou aí fora, então O que é que você se filmando se filmar? Se você quiser que eu vou aí fora e a gente se porrada Se você quiser que eu vou aí fora e a gente se porrada Vem aqui, arranque seu bigode Olha com quem eu tô aqui, ó Cê já viu com quem eu tô? É o quê? Cê já viu com quem eu tô aqui? Cê já viu com quem eu tô aqui? Deixa eu ligar o carro grande Acabou a gasolina agora Aí, o tanto de sofá que eu comprei Opa, madeirou? Onze sofá Naquele de tabacaria Aí sim Aí sim não Da hora, parabéns, gente Deixa eu falar assim, né? Deixa eu falar É... Sabadão, mano Cê vai trabalhar, né? O Gabriel chamou pra mim trabalhar pra ir lá, ouve O Gabriel lá, mano, sabe? O sobrinho do sertanejo lá Com essa casa de malandro aí? Com essa casa de malandro aí, trabalhando, arrumando trabalho Você quer essa casa de trabalho? Ei, os poços não tá valendo nada mesmo, hein? Pegando malandro pra trabalhar, mano Não pode te enganar não, malandro É, o que é que cê sabe? Tô falando Pilantra Seu pilantra Você é pilantra, rapaz Mano Mano, é muito engraçadinho da hora trolar ele, mano Que ele cai em todos os pegados Tudo que cê fala, ele não acredita Certo, mano? O cara pegou cê de jeito ali Já vai acreditar, Jaco Ele queria fazer com você igual Não, ele fez com o Antônio Ah, fora, malandro Fez com... O que? Fez com você, eu acho Comigo, tá fora Ele quer fazer com você Quer, vai ficar querendo Vai morrer querendo fazer Vai morrer querendo Oxi Faz o Fernandinho aí, ó Comigo não Ah, mas ele o Fernandinho é muito magrinho Aí você tá me chamando de gorda, malandro? Não, mas ele dá pra comer, né? Por que ele dá pra comer, eu falei Aí fora Tá vendo, galera? Eu só ando com um doido Oi, fala Nada não Para, irmão Para, irmão Para, irmão Para, irmão Vou comprar um concreto Cê vai ver Vou dar um minuto Tem que ser um casal Não, eu vou levar um sol Tem que bonitinho com chifrinha É pequenininho com chifrinha Ei, um sol não combina Fala pra ele, tem que ser um casal Além de eu dar um tem que dar dois Sai fora, rapaz É um sol Aliás, tá bom Já pegar um casalzinho e prenha, né? Já nasce mais um filhotinho Tem que ficar mais feliz ainda Porque é só um sol, nossa Sem graça Oxe, sem graça Só eu acho que ele vai ficar triste, mano Agora, olha galera Vou dar um presente Aí tem que dar dois Tem que ser casal Não, aí não dou nenhum Fica todo mundo sem nada Pronto Tá bom Tem que é muito, nada tem A casa dessa rua aqui, ó Aham, é rosa, louco Tá doida? É rosa É rosa Ele é daltônico Como é que é? Daltônico 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 Daltônico? Daltônico Ixi, você é daltônico? Eu não Você é daltônico? Eu não dou daltônico não Você é daltônico, Junior? Você é daltônico? Eu não Eu decidi ouvir o Cortez aqui Comendo pastel Vai ser gente grande aqui, ó É Gente grande Pô, meu amigo Galera, essa Essa revoadinha nossa aí De sair escondido das mulheres Deu foi ruim Deu foi ruim Deu foi ruim E as meninas E você vai passar no barro mesmo? Um carro? Viado, barro Agora é cansado, é cansado É cansado É cansado E as meninas Cansaram Cansaram E depois todo mundo ali Tava ali Olha lá, viu? É um Fusca É um Fusca É um Daltônico? É um Fusca É um Fusca É um Camaro É um Camaro Moleque é igual você Daltônico 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 Daltônico, gente Daltônico, Viní Daltônico Ele, vai aí Daltônico Você sabe, velho Vai Já vamos gastar então Deu não, Viní Pra onde? Matriz, eu já deixo aí Na esquina aí Depois nós pegamos Vou lá levar a minha irmã Na escola Vai ter que levar a minha irmã Deixa eu ver, dá tempo Falei que ia levar ela Eu tenho que levar Eu tinha uma hora já, gado Tá louco De quanto? Uma hora Aqui uma hora, rapaz Eu tinha 55, gado Deixa eu tomar Aí, ó Vou falar pra ela sair fora então Você não falou pra ela não? Ainda? Não, pra mim quando tava lá no poço Já tava falando já Eu também Não, mas ligou pra ela Peraí que eu vou ligar pra minha irmã Dei, galera Não vai dar pra levar ela hoje na escola É, tô terminando esse vídeo aqui Você vê que eu nem tô lá mais em Paulinho Tô aqui já na mansão aqui Ajudando na reforma aqui, ó Ela tá reformando a mansão Mas, galera Passando aqui pra avisar Pra finalizar o vídeo, tá, gente? Aquele dia eu não consegui buscar É... E levar a minha irmã na escola Porque já tava tarde Porque o camarão acabou a gasolina No meio da rodovia lá Como vocês podem ver Aí minha irmã teve que ir a pé Correndo A galera falou que chegou Chegou quase O colégio fechando Quase nem deixando ela entrar Mas tudo ocorreu bem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí O que vocês acharam aí Do meu cunhado ter deixado A gasolina do camarão acabar Entendeu? Eu acho que a gasolina do carro Não pode deixar acabar Mas ele deixou acabar Então é isso, galera Esse foi o vídeo pro canal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixa o like Comenta aí o que você achou do vídeo E aí nós estamos juntos E até o próximo vídeo Lembrando Ativa o sininho do vídeo Se inscreva no canal E compartilha com os amigos E comenta muito aí Fechou, galera? Comenta aí Que cidade você é Eu quero saber de onde Que você está me assistindo Fechou? É nós estamos juntos, tropa E lembrando que eu vou deixar O likezão pra vocês aí Que estiver comentando E até o próximo vídeo Uhul!